Walter Luiz, Luiz, Luiz Um abraço a todos, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Nosso objetivo é a preservação da memória do nosso futebol e de seus personagens Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte E você estará também ajudando no resgate da memória do futebol de Alagoas Inscreva-se, deixe sempre seu like, comente e divulgue nossos vídeos com mais pessoas Todo torcedor que vai ao jogo de seu clube e compra o ingresso Com certeza sente uma pontinha de orgulho E a sensação de estar ajudando ao seu clube com aquele dinheiro Os quatro clássicos CRB e CSA realizados este ano Um pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Alagoano Renderam no total 458.608 reais Então a renda total dos quatro clássicos As quatro rendas somadas, repito 458.608 reais Agora uma coisa interessante Deste valor de 458.000 reais Os clubes receberam apenas 135.000 Ou seja, pouco mais de 29% Significa dizer que Vamos imaginar que você compre um ingresso de 20 reais Deste dinheiro, menos de 6 reais Vão para os clubes Ou vai para o clube mandando O resto é despesa Vem um, pega um pedacinho Vem outro, leva outra parte E no fim, os clubes não recebem nem 30% do total da renda E daqui a pouco Você vai saber para onde foi cada centavo Desse total arrecadado Nos clássicos CRB e CSA realizados neste ano No total de quatro Repetindo dos 458.000 arrecadados CRB e CSA ficaram com apenas 135.000 Que equivale a menos de 30% E antes de trazer este vídeo Lembramos aqui que todo este nosso trabalho Em pró do resgate e divulgação da história do futebol alagoano Através de vídeos, fotos, áudios, curiosidades e históricas informações Tem o apoio fundamental do SAPFEAL Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Presidente Jorge Bossato O SAPFEAL quer manter viva a memória De todos os personagens do passado do futebol alagoano Através da publicação de seus feitos Então, em 20 segundos, você vai ver E saber em detalhes Para onde vai cada centavo das rendas dos jogos no Rei Pelé Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Walter Luiz Muito bem 458.608 reais Foi o total arrecadado Com as rendas dos quatro clássicos até agora realizados entre serviços S.A. em 2022 Sendo um pela Copa do Nordeste e três pelo campeonato alagoano Mas para onde foi o restante do dinheiro Mais de 320 mil É o que você vai saber agora Então, total arrecadado 458.608 reais CRB e CSA receberam 135.848 reais e 55 centavos Meu Deus! Vamos agora trazer a relação de quem também pegou a sua parte na renda Alguns até merece mesmo, né? Outros eu nem sei se tanto assim Mas levaram também a sua parte Podem correr a sacolinha Então, em primeiro lugar Quem mais ganhou dinheiro depois dos clubes Foi a arbitragem 107.245 reais e 3 centavos Foi o total gasto com arbitragem nos quatro jogos É, merece os aplausos, a arbitragem Agora tem um detalhe aí, né gente? Os árbitros de fora Só com eles foram gastos cerca de 50 mil reais 44 só de transporte aéreo Então, por isso que o total gasto com arbitragem A cota dos árbitros, transporte e hospedagem Nos quatro clássicos Somou 107.245 reais e 3 centavos Foram 57 mil de cota para os árbitros E 50 mil de transporte e hospedagem Em segundo lugar vem Despesas administrativas dos clubes Confesso que não sei exatamente do que se trata Mas, o que dá para entender Que os clubes gastaram isso aí Não sei se confeccionando ingresso Enfim E, da renda total Foi descontado 77.334 reais e 70 centavos Para cobrir as despesas administrativas dos clubes Que ficou, portanto, na segunda posição No total recebido Em terceiro lugar Olha só, gente É ela A nossa Federação Alagoana de Futebol É, merece Merece os aplausos da Federação, né? Federação que já recebe tanto dinheiro da CBF Leva de cada renda no Rei Pelé 8% Da renda bruta 8% Então, a Federação recebeu nos 4 clássicos 38.141 reais e 1 centavo Poderia ser para os clubes Foi para a Federação Terceira colocada, digamos Na parte do bolo recebido Em quarto vem o INSS O INSS leva 5% da renda bruta E 20% da remuneração da arbitragem Então, o INSS recebeu 34.710 reais e 95 centavos Da renda dos 4 clássicos Em quinto lugar Aluguel do campo 24.000 reais É, são 6.000 por cada jogo Imagino que esse aluguel Está apostado, no caso Para a Secretaria de Esportes Lá do Rei Pelé Que cada jogo que há no Rei Pelé Ela leva 6.000 reais Não leva nada das peladas É que acontece lá os montes No final do ano Mas dos jogos profissionais Ela leva 6.000 reais de cada jogo Despesas administrativas da FAF De novo Tivemos antes As despesas administrativas dos clubes Você lembra? 77.000 Despesas administrativas da FAF 11.490 reais Então, o total da renda 11.490 foram descontados Para a FAF As suas despesas administrativas Eu não faço a mínima ideia do que é Devia estar aqui Bem explicadinho, né? Uma transparência O que significa Para quem foi Quem recebeu mais Está aqui Despesas administrativas da FAF 11.490 reais Deve ser o dinheiro dos porteiros De eventos Catraqueiros Maqueiros Não sei Mas 11.490 Sétimo lugar Ambulância 9.600 reais Recebeu o pessoal da ambulância A empresa da ambulância O hospital da ambulância Não sei Dos quatro clássicos Lembrando, gente Que geralmente é 1.600 cada jogo Para a ambulância Mas os dois clássicos Das semifinais Foi o dobro Imagino que Deveriam instalar Duas ambulâncias Então esses dois clássicos Foi 3.200 cada um Totalizando Os quatro clássicos 9.600 reais Pagos Pela ambulância Oitavo colocado Levou 6.000 reais, gente O seguro do torcedor É Palmas para o seguro do torcedor 6.350 reais E 84 centavos Está vendo, gente? Isso é importantíssimo Você viu lá Que teve um jogo aí Que caiu, né? O jogo CSA Esporte Pela Copa do Nordeste Uma parte do reboco Lá caiu Na parte da antiga geral Se tivesse gente ali Poderia ter acontecido Algo grave Então é importante Esse seguro do torcedor 6.350 reais E 84 centavos Então vá para o jogo Tranquilo Não se preocupe Se a marquise Cair na sua cabeça E você morrer Tem o seguro do torcedor Que vai ter um funeral De respeito De flores Aquele negócio todo, né? Do que o seguro Deu cobrir Então vá para o jogo Tranquilo Se a marquise Cair na sua cabeça Tem o seguro do torcedor 6.350 reais E 84 centavos A associação dos cronistas Eita A associação dos cronistas Desportivos Levou nos quatro clássicos O total de 4.4 mil 4.424 reais E 44 centavos São duas associações A CDA e a CEA Curiosamente A CDA leva 2% E a CEA 1% Então a CDA recebeu 2.949 reais E 49 centavos A CEA A metade 1.474 reais E 95 centavos Então dá um total de 3% 2% da CDA 1% da CEA Que é a mais nova Total Os cronistas Levaram aí As duas associações 4.424 reais E 44 centavos Décimo lugar Na arrecadação aí Por fora Eu chamo por fora Que para mim A renda toda Deveria ir para os clubes O Estado deveria Bancar o campo Iluminação A bilheteria A federação Bancar Que recebe muito dinheiro Da CBF Para os clubes Ficarem com toda a renda Mas Cada um leva um pedacinho Vamos aqui A relação segue De quem leva aqui Ainda mais dinheiro 3.368 reais Quem leva Controle de acesso Emissão E venda de ingressos Está aqui Controle de acesso Emissão E venda de ingressos Imagino que seja O pessoal da bilheteria E das catracas Que eu achei até Que eram lá Das despesas Administrativas Aqueles 11 mil reais Despesas administrativas Da FAF Não Estou vendo agora aqui 3.368 reais Controle de acesso A emissão E venda de ingressos Esqueça esse negócio Meu irmão Agora esse valor Foi só do primeiro clássico Que foi pela Copa do Nordeste Tem essa nomenclatura As despesas administrativas Teve-se uma outra nomenclatura Para o mesmo caso Mas separamos Porque Cada um tinha Uma grafia diferente Mas Esse controle de acesso 3.368 reais Foi apenas Do primeiro clássico Que foi um jogo Da CBF Afinal da Federação Alagoana de Futebol Então eu deduzo Que as despesas Administrativas da FAF Sejam Esse daí Controle de acesso Emissão E venda de ingressos Que na Que no bordeiro da CBF Vem com o nome Controle de acesso Emissão E venda de ingressos E no bordeiro Dos jogos do Alagoano A FAF coloca Despesas administrativas Tá certo? Décimo primeiro lugar Aqui Estamos na ordem 1.380 Sabe para onde foi Esse dinheiro Departamento Amador Meu Deus É Palmas para o departamento Amador Deve ser da federação Que promove o campeonato De juniores Juvenis Infantistas Não dão valor nenhum Para esses campeonatos Eles não dão nenhuma importância Mais para a base Repare que antigamente Jogava nas preliminares Jogo principal Dos profissionais Pré-aliminado De juniores Vários jogadores Eram revelados Jogadores Alagoanos Jogavam Hoje não jogam mais FAF e clubes Não querem Conversa com o Amador Não joga na preliminar Campeonato Alagoano Mas Recebem 460 reais Por cada jogo É isso E receberam aqui Menos no jogo Da CBF O jogo da Copa do Nordeste Mas os três clássicos Do Alagoano Cada jogo Do Alagoano Vai 460 reais Para o Departamento Amador Da FAF Palmas para ele Merece 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 460 reais O que rapaz Eu não acredito Muito bem Décimo segundo Supervisor de protocolo Que diabete 806 reais Para o Supervisor de protocolo Levou 806 reais Daquele total Arrecadado Dos quatro clássicos Tá certo Mais um aqui Décimo terceiro O Sindafal É o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Alagoas Muito bem Eles levam 200 reais de cada jogo Jogos do Alagoano Então foram Três jogos 600 O jogo da CBF Não leva nada Que ali é outro departamento É o jogo da Copa do Nordeste Mais nos jogos do Alagoano Duzentinho Cada jogo para o Sindafal Sindicato dos Árbitros de Futebol de Alagoas É bom demais A gente ganha pouco Mas se diverte Décimo quarto 366 reais 60 centavos Para o seguro da arbitragem Tá vendo gente Vai ser de seguro né Para o árbitro Porque a situação tá perigosa hoje em dia E finalmente O último colocado Lá embaixo O último que recebe menos O analista de campo 300 reais Agora ele recebeu só no primeiro clássico Da Copa do Nordeste Dia 5 de 2 Tá certo O analista de campo Trezentinho para analisar o campo O que é analisar o campo hein gente Olha Se precisar eu analiso 50 eu analiso Qualquer campo Mas o cidadão aqui recebeu 300 reais Então Toma 300 para o analista de campo 600 para o Sindicato dos Árbitros Supervisão de Protocolo Leva 800 Departamento de Amador 1.380 O seguro da arbitragem Até 366 O controle disso Controle daquilo Associação dos Cronistas Seguros do Torcedor Ambulância Despesa Administrativa da FAF Despesa Administrativa dos Clubes Aluguel do Campo INF Essa federação Como pobre a federação Coitada Precisa de dinheiro Levou 38 mil Despesas Administrativas Já falei né Dos clubes Transporte dos Árbitros Arbitragem Levaram quase tudo Então Do total De 458 mil reais Arrecadados Nos quatro clássicos Os clubes Ficaram com apenas 135 mil Equivale a 29% Da renda Isso é Uma Vergonha 71% É feito O rateio Aí Cada um leva Seu pedacinho Eu fico imaginando A cena né Depois que Acaba a vendagem De ingressos Sai o cidadão Lá Com a arrecadação Aquele saco De dinheiro Nas coxas né Sacão cheio De dinheiro Aí vai levar Para os clubes né Foi a renda Do jogo Mas num caminho Num caminho Até os clubes Até o vestiário Até os diretores Aí vem Opa Me dá o meu Pega o meu Me dá os meus Trasentos Me dá os meus Quinhentos Dois mil Aí quando chega Lá no clube Aquele sacão Saquinho 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 De frau Aqui É o que recebem Os clubes De Alagoas Daí gente Pra quem não sabe Para onde vai Toda a renda 29% Para os clubes 71% 29% Para o clube Mandante 71% Você viu aí A relação Cada um Pega a sua parte Não estou dizendo Que é justo Nem justo Se recebe Porque Está previsto Receber Imagino que Alguns deveriam Abrir mão Abrir mão Em prol dos clubes Para o bem dos clubes Mas quem vai abrir mão Ninguém Ninguém Pelo contrário E trazemos aqui Áudios Do passado Em amigos E em grupos De WhatsApp Para que mais pessoas Possam ver também Estas relíquias Sobre o passado Do nosso futebol Afinal de contas Recordar É viver Do nosso futebol Então